Fala galera do Youtube, o que eu faço é o Gustavo Ferreira e o Zé Marino do canal Gustavo Craft. Hoje galera, vou mostrar pra vocês minha coleção de armas caseiras. Algumas não são caseiras e algumas são que eu fiz. Essa primeira aqui que é a micro-use, vou redar ela pra cá. Essa pistola Black Tail, eu não fiz os padrões, só fiz a forma delas mesmo. Aqui são essas luvas de combate, ó. Essa faca que eu fiz. E aquilo ali são minhas munições caseiras. E eu sei que o vídeo foi rápido, pessoal, mas eu pretendo fazer mais armas. E falou, se inscreva no canal, deixa o like que ajuda muito e falou.